Minha Santa Bárbara Senhora de mim Luz que alumia Esse povo bom da Bahia Nos livre das tempestades Desse mundo Dos raios dessa vida Nos proteja Dona das rosas vermelhas Soberana divina Que assim seja Quatro de dezembro Tudo é festa, tudo é paz O amor se refaz Em sua glória E a seus pés Peço misericórdia E graça Agora e sempre Para seus Fieis O amor se refaz Minha Santa Bárbara Senhora de mim Luz que alumia Esse povo bom da Bahia Nos livre das tempestades Desse mundo Dos raios dessa vida Nos proteja Nos proteja Dona das rosas Luz vermelhas Soberana divina Que assim seja Que assim seja Que assim seja